Bom, vamos entender a cronologia dos fatos antes de eu te dar uma notícia. Você se lembra de um rapaz chamado Rafael Augusto? Rafael Augusto, ali da região do Brejo Paraibano, desapareceu no mês de junho. Um rapaz pai de quatro filhos, estava ali em um relacionamento com quem não tinha filhos, não tinha vícios, apenas externava um certo sentimento de querer desaparecer. Ele, no mês de junho, consegue realizar esse desejo, desaparece na região do Brejo Paraibano, guarda essa informação. Sua mãe fica muito preocupada, sua esposa nós não vemos muito nas redes sociais e tampouco nas reportagens, mas a sua mãe sim, se dedicou bastante a tentar encontrar o filho. Até que de repente, Tiago Fontes simula aquele surto, essa é a verdade, Se resultou no que resultou, nós não sabemos, mas dá para perceber que o surto em si foi meio que simulado. Vai andando, se embrenha no mato, ou dá a entender que para o mato está se embrenhando, some por dois meses, três meses, até que surge o corpo, onde dizem ser Tiago Fontes. Mas aí entra a dúvida, será Tiago Fontes mesmo? O que a polícia, e até mesmo a própria mídia local, disse a respeito da região? Que apenas Tiago Fontes e Ana Sofia estavam desaparecidos. Mas não mencionaram o rapaz, Rafael Augusto. Entramos em contato com a família para sabermos mais a respeito disso. E o que aconteceu? Eu vou te revelar. E eu acho que você vai ficar surpreso. Mas primeiro, duas coisas. Deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva neste canal. Sim, cara. Esse aqui é o protocolo para manter o canal de pé. Não adianta. Não é que estamos fazendo isso, todo esse trabalho, por conta disso. Mas isso é elemento. Você não vê patrocínio aqui. Está vendo patrocínio passando? E olha que eu sou procurado. Mas não gosto de misturar as coisas. Então nós precisamos da ajuda de todos. E isso é de graça. Se inscrever, ativar o sininho, curtir, compartilhar. Antes de contar a vocês a minha conversa com a mãe, a dona Nilda, quero opinar aqui a respeito de outra questão. Ontem o canal do Romildo fez uma live brilhante, onde ele externou um certo desapontamento com a postura do advogado, doutor Valdir. Mas o que esperar do advogado que usa o nome de Ana Sofia para, na verdade, defender os interesses de dona Socorro? Esse é um caso inédito. O advogado está ali colocando o nome de Ana Sofia, mas ele está advogando para a dona Socorro, para os interesses dela. Os interesses dela são tirar o livro da Fernanda de circulação, o livro sobre a Sofia, proteger ao máximo possível as maias, por qual motivo nós ainda não sabemos, mas já percebemos essa postura deles, blindar as maias. Então tudo isso é disfarçado, ocultado na ideia de que o foco é encontrar Ana Sofia. Por favor, meu irmão, Ana Sofia, os advogados e a família é o que menos eles se preocupam, pelo contrário, como nós já tivemos sabendo de pessoas da região. Ana Sofia, morta ou viva, não pode ser encontrada, pois se ser encontrada, o luxo da família termina. Aí termina ganhar a motosserra nova, né, Tiago? Tiago, filho de dona Socorro. Motinho nova. Aí termina aí a mesada semanal. Aí termina aí a casa de aluguel na praia. Os dentes novos, né, dona Socorro? Tratamento dentário. Dinheiro para isso, dinheiro para aquilo. Precisou, é só pedir. Aí o luxo termina. Então, seja viva ou não, Ana Sofia não pode ser encontrada. É do interesse da família. Tanto que eu me ofereci para ir inserir o rostinho da menina no programa Smart Sampa. Qual foi a resposta que tivemos? Zero. Se ela já perdeu a vida, se essa é a crença da família, qual é o problema, então? De nos permitir inserir o rosto dela. Nem que seja para esfregar na nossa cara a verdade. Me deixa dar a cara no muro. Qual o problema? Me deixa. Me deixa quebrar a cara. Não sou eu que estou indo lá. Não sou eu que estou dando o meu tempo. Ah, quer saber? Vamos sacanear esse cara. Toma aqui, ó. Autorização para você ir lá e inserir o rosto da menina só para você ver que a menina não está entre nós mais, cara. Me deixa quebrar a cara. Não, mas agora, né? Não, que saudade. Que saudade. Ai, nunca mais veremos esse rostinho. Então, ontem o Romildo, ele percebeu que, infelizmente, os advogados estão trabalhando mais para a dona Socorro. Os interesses de dona Socorro e não de somar conosco e encontrar a Ana Sofia. E o Romildo me enviou um áudio que ele ouviu, acho que, na Rede Rio TV. Eu assisti a live da Rede Rio, muito boa, por sinal, mas eu não peguei esse áudio. Não sei se foi o horário. E olha que eu volto um pouquinho. Acabei não percebendo. Acho que eu estava ocupado também. Estava ouvindo e resolvendo as coisas. E não peguei. E o Romildo me enviou esse áudio e é um áudio muito marcante. Preste atenção, senhor. Tem que ler. E ele comentou e ele conhece muito bem, sabe? Porque, pelo que ele estava comentando lá, ele estava metendo o pau na mãe. dizendo que a mãe não estava nem aí para as filhas. Não é a primeira filha que ela tem. Disse que a mãe tinha o costume de entregar as meninas para receber dinheiro. A questão do troca sexual, né? Para desenvolver com homens mais velhos para poder receber dinheiro. disse que ele contou dizendo que o delegado estava desconfiando da mãe também porque a menina sumiu e ela foi procurar o delegado à noite. E assim, várias histórias ele estava contando no condomínio. Quero dar os créditos deste áudio no canal Rede Rio TV. Que eu acho que é de alguma entrevista, se não me engano. Mas este é um áudio que corrobora com outras informações que tivemos dentro da cidade. Dona Socorro estimulava a filha Joana na época 17 para enviar fotos nuas a troco de Pix. Eu não estou brincando não, cara. Uma das informações de pessoas garantindo que a Dona Socorro estimulava uma espécie de only fans de uma de suas filhas no caso ainda e aí polícia de bandaneiras não faz nada não, é? Bora investigar isso aí, rapá. Isso aí faz vista grossa, né? Aí faz vista grossa. É isso que eu fico me perguntando. Como é que Rosalva acredita tanto no que essa polícia e no que esses delegados dizem? Por quê? Porque, gente, o comportamento dessa família é surreal. O comportamento da família de Sofia é surreal. E Rosalva não está vendo isso, não? E Rosalva não está vendo as coisas que essa família está recebendo, não? Inclusive, ela era uma das que levava dinheiro para o nosso povo, tudo para o nosso povo que a mulher do seu sábio me mandava. Entendeu? E ela não está vendo, não? Como é que ela acredita na dinâmica desses delegados? Será que Rosalva não sabe de tudo que esses delegados fez aqui dentro? Há ameaças, estucas, truas, gente levou aqui, muitas pessoas foram com a ajuda, as pessoas foram só caladas por medo desse delegado, entendeu? Será que Rosalva não sabe de tudo isso? Não, ela está se fazendo. Exatamente isso que eu estou te dizendo. Hoje, ela é maior de idade, então, não tem nenhum problema em dizer isso. Eu não disse isso antes porque, até então, ela era menor de idade. Era estimulada pela dona socorro a vender fotos. Talvez por isso que ela está sempre cuidando da vaidade. Até quando os policiais entram na casa, ela está lá de roupão, sete horas da noite. Quem sabe estivesse trabalhando. Eu conversei com pessoas que viram as fotos. Então, não é lenda. Eu não quis, cara. Não quero que envia para mim, mesmo porque respeito a minha esposa, mesmo que fosse para trabalhar. Não quero. Isso aí envia para a polícia. Envia para a polícia isso daí. Não é para mim. Eu quero contato com esse tipo de material. Ainda que ela hoje seja de maior, as fotos são de quando ela era menor. e receber fotos de uma menor de um aparelho celular, não sei se você sabe, é crime. Crime inafiançável. Então, não quero contato com isso. Não quero nem ver por videochamada nada. Mas pessoas me garantiram. Amigão, ela cobra para você e você envia o pix e ela te envia as fotos. Simples assim. É brincadeira? Aí eu perguntei, mas e a família? Essa família é quem empurra ela. Conselho tutelar aí, duas palavras para vocês, parabéns. Parabéns. Brincadeira. Eu sei que vocês estão de mãos atadas aí. Como vários moradores de bananeiras estão de mãos atadas. ameaçados pela polícia. Essa é a verdade. E por que que eu estou aqui neste assunto? Eu quero que vocês se recordem do caso Rafael Augusto. Olha, Rafael Augusto tem 34 anos. Cadê a mãe dele ou a avó que está ali? Cadê? É a mulher dele. Queria tanto te dar um abraço sem ser nesse momento, num momento diferente. Esse é um momento de dor para a senhora, não é, dona Lila? Muito. Olha, está desaparecido aqui, o filho dela, esse aqui, olha a gente. Desaparecido. Desaparecido. Ele saiu de casa quando, hein? No dia 6 de junho, Samuca. 6 de junho. De junho? Faz cinco meses. E por que a senhora só vem agora? Eu já estive aqui. Já estive aqui? Já estive aqui, já. A notícia. Ele saiu de casa e ia para onde? Segundo a mulher dele, ele disse que ele ia fazer um serviço no carro de um colega. Aonde? Ela não sabe. Ele morava onde com ela? Na época ele morava no Mara Andreasa. Mara Andreasa com ela? Com ela. E aí ele disse, eu vou ali fazer um serviço. Ele chegou do trabalho e disse, vou fazer um trabalho no carro de um colega meu, não se preocupe, eu vou demorar um pouco, mas ele veio me trazer. Que horas foi que ele saiu dizendo que ia fazer esse trabalho? É umas oito horas da noite, Samu. Oito da noite? Do dia seis. E ele trabalhava onde? Ele trabalhava, ele estava pela primeira vez, quer dizer, o primeiro dia, ele só trabalhou lá no rapaz lá de rodas, que ele era borracheiro. Ah, ele era borracheiro. Foi trabalhar na borracharia. Sim, aí todo empolgado e disse ao rapaz amanhã até amanhã. Foi lá, ele disse até amanhã, mas eu vou. Aí chegou para a mulher e disse, eu vou ali, Ele jantou muito rápido, ele disse, eu vou fazer um serviço. Até agora nada. E nada, Samu. A senhora acha que ele está vivo? Samu, meu coração disse que sim, que ele surtou, que ele foi para algum lugar e surtou. Agora, ele surtou, já vai quase seis meses, né? É. E não aparece, ninguém vê ele em lugar nenhum. Ninguém lá nenhum, ninguém dá notícias alguma. Sabe. Por isso que eu estou aqui, Samu, para você é uma pena. Quem vê esse jovem em algum lugar, andando por aí. Está aqui a foto dele também na TV. Ligue para nós. Deixa eu dizer para vocês, isso é uma dor para a mãe, porque é assim, veja só, quase seis meses. Se alguém tiver alguma informação, por favor, eu te peço encarecidamente, ligue para nós. São três telefones, um do pastor da nossa igreja. Beterraba, você deu alguém a ela, Beterraba. Gente, eu só agradeço. Me dê um geralma aqui, para ela levar para casa. Perceberam que a mãe estava realmente, completamente abalada, desesperada. Eu entrei em contato com a mãe, que já está, visivelmente, melhor. Mas me surpreendi com sua postura. Ouça só. Boa noite, tudo bom? Boa noite. Nesse telefone, eu falo com a dona Nilde. É. Quem é? Então, eu sou, fui amigo do Rafael. É. Então, eu queria saber se as pessoas tiveram alguma notícia dele. até o momento não, meu querido. Nada, dona Nilde? Nada. Infelizmente, não. Infelizmente, não. E a imprensa? A imprensa não deu nenhum suporte mais não? A senhora? Sim. Tem que voltar lá na TV Arapuã. Estamos orando, confiando e esperando no Senhor, né? Amém. Somente. Amém. Estamos só na confiança em Deus, porque Ele pode fazer todas as coisas, mas não podemos fazer nada. Puxa vida. Você era amigo dele? Sim, sim. Pode atender uma pessoa que parou o carro, que chegou o momentinho, viu? Tá bom. Você liga, tá? Tá bom. Deus abençoe. Deus abençoe. A princípio, quem atendeu, certamente, foi o irmão do Rafael. E depois ele passa para a mãe. E ali é, sabe, um tratamento bem seco. E uma desculpa qualquer, logo é dada, para cortar este assunto. Você pensa que eu não tentei entrar em contato de novo? Tentei. Mandei mensagem. Mas você acha que respondeu? Claro que não. Não vai responder. Jamais. Nem a mim, nem ao Romildo, que também teve a mesma experiência estranha. Não consegui ter sucesso. Pelo contrário, me estranhou o comportamento tão seco. Estive sabendo que eles também receberam um cala-boca. Não sei se este cala-boca se dá financeiramente ou se este cala-boca se dá num campo da pressão. Que é o campo onde, infelizmente, anjos caídos, como diz no BOP, não são mais policiais, anjos caídos se propõem a resolver mais. Ameaçando cidadãos desarmados. A hora que alguém se sentir pressionado e já perdeu tudo mesmo e pensar assim, quer saber? O que se dane? Botar uma bomba dentro de uma bolinha de golfe? Aí não reclama, né? Igual a guerra lá do jogo do bicho. Botar uma bomba dentro da bolinha do golfe. Você percebe pela postura da mãe outra pessoa que nem contato conosco. Nada, 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 nada. E em conversa com um técnico, ele me disse que aquela peça que nós mostramos aqui também pode ser usada em carrinhos de cortar grama. Não é só máquinas agrícolas, não. A empresa fabrica para máquinas agrícolas e também carrinhos de cortar grama. No caso, Ana Sofia, você tem que ter isto em mente. A verdade nós não conhecemos. A verdade nós só sabemos que não é a que a polícia apresentou. Isso daí, de verdade, não tem nada. Perguntei a um... Como eu posso dizer? É uma pessoa muito próxima do Tiago. Muito próxima. Que disse assim, cara, ele é meio doido, cara. Ele já fez umas besteiras. Mas isso daí, ele não faria, não. Dentro de casa? Nunca. Dentro de casa, não. Porque se tem algo que ele prezava, é pelos filhos dele. O cara... É essa opinião que eu busco. Ó, neutra. O cara falou, besteira? Aquele cara já fez muito. Inclusive, a mulher sabe que já fez. Já brigou com ele, já andou brigado com ele. Aí eu disse, mas fala pra mim que não. Fala pra mim que nunca fez. Ah, tá mentindo, Paulo. Tá mentindo. Meu irmão, parente, falou, você tá mentindo? Aí ele disse assim, besteira, ele já fez. Mas tem que entender, aqui é delicado esse assunto, hein, cara. aquilo que o doutor Aldrovir Gris falou, e nisso ele tava cedo. Infelizmente, algumas regiões do Brasil tem essa cultura, onde um homem de 20, 25, até mais velho, se ele se interessar por uma menina de 13, 14, isso não vai ser tão mal visto na região. Não é, pelo contrário. Há famílias que até incentivam que a menina busque homens mais velhos. Isso não é visto. É crime ainda. no território nacional inteiro. A gravidade é uma só no mundo todo. Apesar de algumas pessoas afirmarem que a gravidade em bananeiras é o contrário, né. A pessoa sobe pra baixo. Mas ela é uma só no mundo todo. Só que, ainda que seja crime, culturalmente, em algumas regiões, é uma contravenção. Vou colocar assim. Então, parece que lá é uma contravenção. Não chega a ser um crime. É mais tolerável. E houve um momento que ele se interessou sim pra uma menina mais nova. Mas nada que configure que ele fosse um tedô. Você tá entendendo? Isso é de embora seja. Consegue compreender essa linha tênue? Parece que era aí o pai entrou, brigou, mas era uma moça de uns 13 pra 14 anos. Um negócio desse. E a família toda soube. Claro que soube, meu irmão. Sempre sabe. Mas aí resolve ali. entendeu? Isso foi me confirmado. E aí eu gostei muito da opinião dessa pessoa porque ele me garantiu. Falei, Paulo, então besteiras como essa ele já fez. Não com criança. Com criança não. Mas com adolescente já, já fez sim. Já. Agora, era um cara que prezava muito pela família dele. Era um cara que prezava muito pelos filhos dele. Então, ainda que fosse com um adolescente, que ele tivesse algum interesse, ele não, jamais levaria pra casa dele. Pra casa dele, ele não levaria. Então, isso daí está errado. E essa pessoa ainda disse assim, cara, na minha opinião, você olha tudo, a última coisa, eu como alguém da família, garanto, aquele lá não é Tiago. Aí você vê o comportamento da dona Nilda, que em vez de se achegar a mim, que me apresentei como alguém próximo do filho dela, fui tentando, vamos pedir pra senhora voltar lá de novo na TV Arapuã, pra senhora, não, já veio, já veio aqui, já veio a TV Arapuã. E aí, aquele corpo que apareceu lá, a senhora acha que pode ser do seu filho? Nem respondeu mais. E nem vai responder mais. Certamente, já está tudo printado, já enviou para, enfim, sabe lá quem, né? Pois então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu acredito que o caso vai se resolver, sim, mas não será da noite para o dia, porque é algo muito delicado e que envolve muita gente. Indico a você mais uma vez que assista o documentário que eu indiquei no vídeo passado. Não pode nem mencionar o nome do homem que o vídeo ganha flag. Então, não vou nem mencionar, mas eu indiquei um documentário neste vídeo aqui, ir atrás da Netflix e entender curiosamente como é que termina o documentário que eu indiquei. Lembra? O que que o cara lá que tinha um monte de gente na mão supostamente fez? Hein? Tirou, auto-eliminou-se. Agora, curioso isso, né? O cara vai auto-eliminar-se numa prisão de segurança máxima, de alto nível de proteção a ponto dos lençóis serem de papel para que o indivíduo não consiga fazer nada ali para... Entendeu? E o legista que examinou o corpo dele encontrou vários ossos fraturados sem nenhum policial tomando conta. É claro, meu irmão. Claro. Então é como eu disse, existe algo ali que não deixa as coisas serem amarradas. Mas tudo isso, um dia, será resolvido. Espero que o mais breve possível. Se você gostou deste vídeo, compartilhe com mais uma pessoa. É você que nos dá voz e vez aqui na plataforma. Ok?